Oito quilos a menos Meu baldinho de gelo Tá ocupado com meu braço dentro Um grandador de cotovelo tão doida Eu sou a prova bêbada viva Que de amor ninguém morre A saudade maltrata Mas mata não mata Mas mata não mata Que de amor ninguém morre A saudade maltrata Mas mata não mata Mas mata não mata Sofre hoje e amanhã passa Amor só de mãe, paixão só de Cristo E quem quiser me amar que sou Oito quilos a menos A barbada crescida Autoestima no chão até meu coração Terra das batidas Tô tomando os que puro Porque o baldinho de gelo Tá ocupado com meu braço dentro Um grandador de cotovelo tão doida Eu sou a prova bêbada viva Que de amor ninguém morre A saudade maltrata Mas mata não mata Mas mata não mata Que de amor ninguém morre A saudade maltrata Mais mata não mata Sofre hoje e amanhã passa 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 E amanhã passa